Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. As operações da Bolsa aqui no Brasil devem refletir a reafirmação do compromisso fiscal do governo depois de a afirmação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que a responsabilidade fiscal é um compromisso de seu governo e que o país jamais será irresponsável nessa área. Além disso, ainda aqui no Brasil, hoje o grupo de trabalho da reforma tributária da Câmara dos Deputados deve detalhar o texto do substitutivo da proposta de regulamentação do novo modelo tributário do Brasil. A coletiva de imprensa está prevista para as 10 horas da manhã. Já no exterior, aumentaram as apostas em corte de juros pelo Federal Reserve esse ano depois da divulgação de dados nos Estados Unidos, onde os mercados hoje ficam fechados devido ao dia da independência. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele anunciou um corte em despesas obrigatórias para cumprir o arcabouço fiscal. O pronunciamento aconteceu depois de toda a tensão envolvendo o dólar nos últimos dias. Vamos ver. Então a primeira coisa que o presidente determinou é cumpra-se o arcabouço fiscal. Então não há discussão a esse respeito. Essa lei complementar foi aprovada no ano passado. A iniciativa foi do governo, com a participação de todos os ministros. E, portanto, não se discute isso. A lei complementar foi aprovada, que inclusive ela se conjuga com a lei de responsabilidade fiscal, se integra a lei de responsabilidade fiscal. São leis que regulam as finanças públicas do Brasil e elas serão cumpridas. 2024, 2025, 2026, compromisso nosso é de cumprimento das leis complementares de finanças públicas. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sai hoje de férias. Ele será substituído pelo diretor de política monetária, Gabriel Galípolo. Campos Neto está fora do país desde sexta-feira passada para cumprir uma série de agendas na Europa e já havia indicado diretor para a presidência interina. Essa é a primeira vez que Galípolo fica como substituto por um período considerável de tempo desde que entrou na diretoria do Banco Central. O chefe da autarquia deve retornar ao cargo no dia 19 desse mês. E a Petrobras assinou aditivos com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, para áreas de refino e gás. O aditivo em questão diz respeito ao termo de compromisso e cessação firmado em 2019 e essa renegociação do termo havia sido aprovada pelo Tribunal do Cade em uma medida que desobriga a estatal a seguir com a venda de refinarias. A companhia tinha apresentado em maio uma proposta de revisão dos cumprimentos assumidos em 2019 no governo de Jair Bolsonaro. À época foi determinado que a estatal teria que realizar desinvestimentos para estimular mais concorrência nos mercados. Bom, essa foi a primeira edição do CNN Mercado, mas eu volto aos 5 para meio-dia com mais atualizações. Até lá! Tchau!